Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dia mais que especial, se estamos celebrando o dia do suíno cultor. Afinal, qual é o perfil do produtor e da produtora de suínos hoje no Brasil? Como é o dia a dia desses trabalhadores responsáveis por elevar a qualidade da carne e o status sanitário da produção nacional? Novos cortes estão caindo no gosto dos brasileiros e dos estrangeiros. Será que o setor que exportou mais de um milhão de toneladas de carne em 2020 pode crescer ainda mais? Sexta-feira, 23 de julho, está começando Ligados e Integrados. O setor de suínos é um motor econômico de dezenas de municípios no interior do Brasil. Impulsiona empregos e fomenta novas oportunidades de investimento em todo o país. Produtores e produtoras cumprem sua missão de alimentar não só brasileiros, mas milhares de pessoas ao redor do mundo. São responsáveis por elevar a qualidade da carne suína e do status sanitário da produção nacional. Conhecem de perto os desafios do trabalho no campo, mas também desfrutam de conforto e qualidade de vida. Vamos conhecer o cotidiano de alguns deles. Bom dia, eu sou o Marcos. Bom dia, eu sou o André. Assim começa o nosso dia. Estamos indo para o banho agora. Então, um bar mais aquecido aí para não perder tanta energia. Agora eu vou verificar o ambiente dos galpões, se está adequada dentro das normalidades que tem que estar aí, dos alimentos animais. Aqui daqui dá para ver, a temperatura está em 19 graus, ponto um agora, nesse momento dentro do pavilhão. E hoje vocês vão acompanhar o nosso dia a dia na granja. Após tomar banho, troca de roupas e calçados, devido à bioseguridade para a entrada da granja. Aí nós realizamos o controle de temperatura, conservador de vacina, conservador de seme. Aí nós fizemos o manejo de cultrinas, manejo de cultrinas, temperatura. Aí nós fizemos o trato, obedecendo rigorosamente as tabelas, volume de geração. Aí nós vamos para a limpeza. E faz limpeza a maternidade, piso, gestação. Aí medicação, algum animal que está apresentando algum sintoma, faz a medicação. E aí volumes de água, cloro, volume de vazão de água. E a granja é dividida em três etapas, parto, carregamento e insinuação artificial. A gente entra dentro dos barracões e aplica a medicação nos animais que foram marcados na parte da manhã. Nós fazemos a regulagem dos comedoros e dos bebedoros. E faz novamente a papinha, a segunda papinha. A segunda papinha. Depois disso a gente faz a avaliação do panela de controle. Confere a temperatura, a atitude dos animais. Comportamento, né? E faz o manejo de cultrinas. Agora é hora do chibarão e de conversar depois do almoço e daí descansar um pouco. Pessoal, agora é hora de voltar à granja, passar um pouco das urnas, descansar um pouco, trocar de roupa e entrar na granja. Como hoje é um dia muito agradável, vamos abrir a cortina agora. Logo vamos verificar a temperatura também. Hoje também é dia desse, para mais termos. E aí contamos também com a ajuda do nosso colaborador, Denilson, aqui. A regulagem do espindular. Verificando a regulagem da erração do coxo também. Que é feito diariamente, três, quatro vezes durante o dia. Manejo de cortina. Então, ainda é feita a verificação dos comedores. Diariamente, duas a três vezes por dia. Evitando, assim, o desperdício. Por exemplo, esse coxo aqui, está adequado. Sem sobra, sem falta de erração. Essa é uma granja nova, modal. A limpeza de gozo e tal. Facilita o trabalho do coxo. Estou aqui para demonstrar um pouquinho do meu manejo, do final de tarde. Para eles ter um pouquinho de geração durante a noite. Vou fornecer um pouquinho de geração. Vou movimentar eles para que eu venha a verificação. Mas um bravo, algum jovem, vai. Outro manejo também é fornecimento de demoração de papinha. Papinha feita para os leitões menores. Para estimular o contínuo e ajudar na melhora do desempenho. Outra atividade também é o abastecimento da máquina. Para garantir o melhor aquecimento durante a noite. E por último, também uma checagem na climatização, no sistema, se está tudo ok, né? Para passar a noite é tranquila, né? Obrigada a todos vocês por terem compartilhado com a gente um pouquinho do dia a dia aí na granja. Obrigado mesmo, viu gente? E sabe quem conhece de perto a competência dos suinocultores e das suinocultoras do Brasil? É o José Antônio Ribas, diretor em excelência agropecuária da Seara, que já está aqui com a gente. Muito bom dia para você, Ribas. Prazer falar com você nesse dia tão especial. Bom dia, Júlia. E hoje um bom dia super especial para todos os nossos suinocultores de todo o nosso Brasil. Hoje é o dia deles, né? Eles são os protagonistas do programa hoje. Ribas, eu quero começar te perguntando, na sua visão, quem é esse suinocultor? Quem é essa suinocultora hoje no Brasil? Porque será que existe um perfil ou são vários perfis? Tem aquele suinocultor que é movido pelo empreendedorismo, enxerga na suinocultura uma oportunidade de negócio, tem aquele que é movido pela paixão, mas eu desconfio que existe um pouquinho de cada perfil em todos e todas. Qual é a sua visão? Perfeito. Existem vários perfis e existem uns perfis ao longo da história, né? Este suinocultor já foi o desbravador dessa atividade no Brasil. Construíram uma atividade muito relevante para o país, que tornou Santa Catarina líder em exportação, tornou os três estados do sul do Brasil grandes produtores de suinocultura, uma suinocultura a nível de competição em custo, qualidade, a qualquer dos países historicamente referência na produção da suinocultura mundial, como Dinamarca, Alemanha. Então, já foram os desbravadores, já foram aqueles caras que construíram a transformação de uma suinocultura artesanal para uma suinocultura muito competente, de grande qualidade. E hoje nós estamos vivendo uma suinocultura nova, que vocês puderam ver aí no vídeo. Nós temos gente nova chegando na suinocultura, nós temos mais uma geração colocando as mãos nessa atividade, o que é algo muito bonito, Júlia, porque a gente começa a ver, ao mesmo tempo convivendo, aqueles que desbravaram essa atividade com essa juventude assumindo, tecnificando, nós vimos painéis de controle de ambiência e suinocultura, ou seja, é a suinocultura se preparando para o futuro, tendo todo o cuidado com o bem-estar animal, todo o cuidado com sanidade, ou seja, é uma suinocultura absolutamente competente e preparada para enfrentar o que o nosso consumidor quer, que é consumir um produto de muita qualidade, de muita saudabilidade. Então, nós temos muitos perfis hoje, nós temos desde o pequeno até o mais empresarial, Júlia, e isso que é o legal, essa diversidade, todas elas convergindo para a mesma coisa, cada vez mais fazer da nossa suinocultura uma atividade muito relevante para o país, geradora de emprego e riqueza. E eu diria ainda mais, eu acho que tradição e inovação andam juntas nessa atividade. Você falou de Santa Catarina, que é o principal estado que produz suínos no Brasil hoje. A gente já conversou com suinocultores descendentes de italianos, mas principalmente descendentes de alemães. Eu acho que tem até uma questão cultural aí. Em Santa Catarina tem aquele prato famoso, que é o joelho de porco, que se fala tem alemão, não vou nem me arriscar a falar, é asba, não sei falar, já errei. Eu acho que tem uma questão cultural envolvida aí, não tem não, Ribas? Tem muitos elementos culturais envolvidos aí, né, Júlia? Se a gente for em diferentes regiões, nós vamos ver colonizações alemãs fazendo uma atividade super bem feita, nós vamos ver italianos. Eu acho que essa pluralidade, essa diversidade, ela é muito bonita. E tem mais um elemento, Júlia, que eu acho que até você já ia trazer também. Nós temos mulheres assumindo essa atividade, nós temos muito da liderança feminina. Tu sabe que eu tenho sido muito provocado a discutir aí, tem grupos de internet, grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, de mulheres da suinocultura fazendo um belíssimo trabalho nessa atividade. A suinocultura, por si só, ela é uma atividade lindíssima, que traz um pouco de arte, traz um pouco de competência, traz um pouco de tudo. E a gente perceber, desde o mais velho ao mais novo, homens e mulheres, alemães, italianos, brasileiros, portugueses, espanhóis, seja todas as raças, todos trabalhando em prol dessa atividade, que é uma atividade geradora de riqueza para o país, que vem batendo recordes de exportação, recordes de produção, mesmo num momento de pandemia. Então, acho que isso é mais do que um motivo para comemorar, de celebrar, e de nós estamos aqui aplaudindo a todos esses que constroem e escrevem essa história, né, Júlia? Pois é, muito bem pontuado. As mulheres, claro que elas vão estar presentes no programa de hoje também, vão aparecer por aqui daqui a pouquinho. Agora, Ribas, a gente sabe que no Brasil a preferência do brasileiro é carne de frango, mas a carne de suíno, ela está sendo cada vez mais consumida pelos brasileiros. É claro que não é um Fla-Flu, um Palmeiras e Corinthians, um Grêmio e Inter, aí não é uma disputa, mas será que a gente vai chegar perto do consumo de carne de frango aí, no consumo da carne suína, ou já alcançamos um teto de consumo e não tem mais para onde crescer? Eu tenho certeza que nós cresceremos, tenho certeza absoluta que nós cresceremos. Eu vejo a suinocultura ocupando um espaço que a própria bovinocultura vai nos criar a partir dessa nova situação, dessa nossa nova realidade de mercado, onde a carne de bovinos atingiu patamares de custo bastante elevadas. Então, a suinocultura vai ocupar espaço, mas não só por isso, vai ocupar um espaço, porque estamos fazendo muitos investimentos em cortes de suínos, em produtos in natura, para ocupar os diferentes espaços na mesa de refeição dos brasileiros, seja no café da manhã, no almoço ou na janta, com produtos de altíssima qualidade, como a gente vê quando vai para os Estados Unidos, quando vai para a Europa, a gente vê uma absurda fartura de possibilidades de cortes nos mercados que nós vamos começar a ofertar. Já estamos colocando na gôndola do sul-mercado produtos super diferenciados de suinocultura, que a gente brinca, o ângus do suíno aí vindo com cortes que trazem para o consumidor uma oportunidade melhor, mais saborosa, uma nova experiência em consumo e suíno. Então, eu tenho certeza que os próximos cinco anos serão muito transformadores no consumo de carne e suíno, não só no sul do Brasil, que já tem um pouco dessa tradição, mas no Brasil inteiro, da gente ocupar de maneira definitiva a mesa do consumidor. Ribas, a gente está caminhando aí para o final da nossa conversa, o tempo é curtinho, então quero que você deixe aí o seu abraço para esse produtor, para essa produtora que entende tudo de sanidade, bem-estar animal, sustentabilidade, tecnologia, que hoje vive com muito conforto. Eu quero mandar um grande abraço ao coração de cada um dos suinocultores e suinocultoras deste Brasil. Vocês construíram uma lindíssima história que nos trouxe até aqui, enfrentando desafios sanitários, enfrentando crises, enfrentando situações de mercado muito difíceis e trouxeram essa atividade até aqui. E que, neste momento, começam a escrever um novo capítulo de uma suinocultura muito tecnificada, tecnológica, conectada ao que tem de mais moderno no mundo, atenta aos movimentos que o mundo tem feito de exigência de bem-estar animal, de qualidade, de sanidade, de todas essas competências do ESG, da sustentabilidade. Vocês estão escrevendo esse novo capítulo. Então, o que cabe a nós? Dar um grande parabéns a vocês, um abraço de coração de toda a família Seara para todos vocês que fazem dessa atividade um sucesso. Meus parabéns, suinocultores e suinocultoras de todo o Brasil. É isso. Muito bom. Obrigada, viu, Ribas? Um grande abraço para você. Sempre um prazer falar com você ainda mais num dia especial como esse, viu? Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Júlia, de estar contigo e com toda a família do Canal Rural aí junto com todos os nossos produtores. Obrigadão. A gente te espera numa próxima. Até. E no próximo bloco a gente continua destacando a produção de carne suína no Brasil e o trabalho dos suinocultores e das suinocultoras. Vamos falar mais sobre mercado. No ano passado, as exportações da proteína superaram um milhão de toneladas. Será que podemos crescer ainda mais? E tem produtora encerrando o primeiro bloco pra gente. Bom dia. Eu sou a Janete Meneghina, de Prudentópolis, Paraná. Queria mandar um abraço para todos os suinocultores do Brasil. E fiquem ligados que o programa Ligados Integrados volta já. A gente quer ver a sua produção. A gente quer que você inspire outros produtores e outras produtoras. Compartilhe fotos e vídeos via Instagram com a hashtag Ligados Integrados. Quem participa com a gente hoje, vamos ver na tela quem que é Jéssica Juliana. A gente não sabe se ela é produtora, se ela é veterinária, mas ela trabalha com os suínos e hoje é o dia dela também. Parabéns pra você, muito obrigada pela sua participação. O Dia dos Suinocultores foi instituído por um projeto de lei e é comemorado desde 2014. E há muito o que comemorar. O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores do mundo. A atividade está cada vez mais tecnificada e leva a sério os conceitos de sustentabilidade, bem-estar animal e sanidade. Santa Catarina é o maior produtor no Brasil e por isso a gente conversa agora com o Losivano de Lorenzi, presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suíno. Muito bom dia pra você, Losivano. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia a você, Júlia. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Bom dia. Vamos começar então celebrando essa data tão especial. O que é que torna a carne suína brasileira em especial? A carne suína de Santa Catarina, o maior estado produtor no Brasil. Um produto tão competitivo, Losivano. Com certeza é a saudabilidade da carne, como ela é produzida hoje dentro do bem-estar animal. Os suinocultores têm um amor naquilo que fazem e com certeza isso também faz a diferença para que o consumidor tenha em qualquer parte do mundo essa excelência que é a carne suína, em especial falando aqui de Santa Catarina. Então isso vem cada vez mais conquistando os consumidores, não só no Brasil, mas ao redor do mundo também. E é claro que existem oportunidades aí que vão se desenhando pelo mundo. A China, por exemplo, é o principal país comprador dessa carne suína. Será que são justamente as barreiras sanitárias que tornam, que fazem da carne suína de Santa Catarina e do Brasil um produto tão diferente, diferente da carne suína de outros países? Acredito que sim. A sanidade que nós temos aqui, ela é diferenciada. O Brasil teve outros estados certificados agora como zona livre de febre e aftose sem vacinação. Então isso dá cada vez mais uma certificação, uma qualidade melhor para a nossa carne. E faz com que países venham buscar porque acreditam e confiam no trabalho que é feito aqui sanitariamente e querem o melhor para a sua população. Eu acredito que a forma como a China tem comprado a nossa carne, é claro pelos problemas que tiveram, mas buscaram no Brasil por essa diferença sanitária que nós temos, a qualidade genética que nós temos, enfim, a produção de grãos que nós temos de excelência, que também isso transforma em proteína animal e faz a diferença para o nosso dia a dia, então, na mesa do consumidor. Lousivane, a gente vem vivendo aí tempos difíceis, né? A pandemia do novo coronavírus. A gente sempre fala aqui no programa sobre o alto custo de produção para os suínocultores. Como é que vocês vêm driblando todos esses desafios? Essa é uma preocupação muito grande que nós temos, porque estamos com grandes dificuldades esse ano, não tivemos ainda margem de lucro em cima da nossa atividade. A gente olha que, para o bolso do consumidor, já está no teto máximo o preço da carne suína na gôndola do supermercado. Por outro lado, na posição do produtor, há um prejuízo enorme diante disso. Estamos sempre buscando alternativas junto ao governo do Estado, governo federal, mas que ainda não chegaram. E a esperança, como se diz, é a última que morre. E acreditamos que o PIS e COFINS daqui a pouco seja liberado dentro do Mercosul, zerado, para que a gente possa importar um milho ou outros insumos com um custo menor para a gente perder menos na atividade. Lousivane, mesmo com todos esses desafios, a gente sabe que tem fila na integração, né? Você acha que existe ainda espaço, tanto para o integrado como para o produtor independente, ainda crescer mais? É uma preocupação que nós temos. Eu não sou contra o crescimento. Eu tenho sempre falado para os nossos produtores alertados, que eles devem crescer sempre com garantia de rentabilidade sobre o custo. Porque tanto no mercado independente, nós precisamos das indústrias que estão aí dentro do Brasil, que fazem um mercado local, regional, enfim. Eu acredito muito que a lei da integração, que agora completou cinco anos, ela começa a ter resultados e vai fazer com que esse crescimento seja sustentável. Lousivane, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Um grande abraço e eu que agradeço. Um grande abraço. Importante saber como fica o tempo aí na sua região. Vamos à previsão do tempo com a Kelly Ávila. Bom dia, Kelly. Olá, fim de semana chegando. As temperaturas subiram um pouquinho na região sul do país e no sudeste também. Ainda tem frio em algumas áreas, mas agora sem previsão de geada nos próximos dias. Mas bem em frente fria lá em agosto, tá? Já vamos adiantando isso. Hoje a gente vai responder telespectador, mas antes vamos dar uma olhadinha no mapa. A gente começa olhando, avançando aí de 27 de julho a 2 de agosto. A gente traz um mapa um pouco mais avançado para ver que a chuva vai voltar à região sul do país. Não é muito volumosa, mas a gente vai ter volumes de até 30 milímetros ali nos três estados da região sul do país. Nessa grande área clara do mapa, o tempo fica firme, a gente tem um pouco de chuva no Acre e lá na região norte do país. Aí a gente avança o mapa para dar uma olhadinha aí em dias. Quantos dias que a gente tem estiagem agrícola? Olha aí, aqui na região em azul, na região sul do Paraná, a gente tem alguns municípios com até 50 dias sem chuva. Aqui pegando Mato Grosso do Sul e São Paulo, até 70 dias sem chuva. E na grande área clara aqui, que pega na realidade essa área em laranja, a gente também tem municípios com 60, 70 dias sem chuva significativa, que vem prejudicando bastante aí a umidade do solo, o desenvolvimento do milho, e a gente tem também sofrido com a umidade aí que fica o tempo muito seco, o que faz mal aí para os animais. Aí a gente traz o mapa aqui, vamos responder telespectador de onde agora? Jatai, Goiás, Marcelo Figueiredo, previsão de chuva para os próximos dias lá em Jatai, Goiás, Jatai, que é o maior produtor de milho do país. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar a previsão para os próximos dias? Olha aí, sexta-feira, primeiro a gente trouxe algumas cidades aqui para a gente ver, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, mínima de 10, máxima de 19, Palotina no Paraná, mínima de 14, máxima de 26, e Caldas, Minas Gerais, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Agora sim, a gente vai dar uma olhadinha em Jatai, sem previsão de chuva praticamente, só lá no início de agosto, pancadas de chuva, 2 milímetros, aí a gente tem várias janelas, lá pelo dia 12 chove um pouquinho, mas observe que não chega a 2 milímetros, é muito pouca chuva, o que nem ajuda a melhorar a umidade do solo, e a gente nem pode dizer que seja uma chuva forte. Aí a gente avança para dar uma olhadinha de agosto a setembro, e lá no dia 22 de setembro, que a gente tem um episódio de chuva grande, de até 50 milímetros, como a gente pode observar, mas até lá o tempo permanece bem seco, viu Marcelo, sem previsão de chuva, aí para Jatai. A gente volta na segunda-feira, bom final de semana para vocês, e continue participando, mande perguntas no 11 975-7138-19. Obrigada Kelly, até. E o programa de hoje está chegando ao fim, fica o nosso abraço a todos os finicultores, e a todas as finicultoras do Brasil, integrados, produtores independentes, muito obrigada pela sua dedicação, por garantir a produção de alimentos, por impulsionar a nossa economia, parabéns, e que vocês prosperem cada vez mais. Se cuidem, bom final de semana, até segunda. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.